Por isso que nós convidamos o especialista em finanças pessoais, o professor Mauro Calil. Bem-vindo, já está sentado ali. Tudo bem, Mauro? Prazer. Bem-vindo ao programa novamente. Ficaram muitas perguntas da outra vez que você veio que nós vamos responder, inclusive as novas. Mas eu quero falar da moça que nós presenteamos com uma consultoria, a Adriana. Adriana, foi muito legal essa consultoria. Será que a gente tem alguma foto da Adriana? Então, rapidamente, o que você conseguiu? Alguma coisa? Conseguiu resolver alguma coisa? Foi legal. Como você disse na oportunidade, o que a gente fez? A gente montou o quebra-cabeça dela, porque quando a pessoa está muito endividada, ela fica totalmente perdida. Então, o que a gente fez? A gente mostrou qual era o caminho pra sair daquele buraco, a luz no fim do túnel. E a partir daí ela seguiu. Então, eu acredito que ela conseguiu enxergar, ela saiu bem animada, eu conversei com ela uns 10 dias depois. E a foto que está mostrando... Está mostrando a foto dela? Por que ela está mostrando o braço? Então, porque o que eu pedi pra ela, ela tinha um problema... Está escrito não no braço? Ela tinha um problema que, assim, quando ela verificava a possibilidade de não ter dinheiro no final do mês, ela ia lá no caixa eletrônico e tirava um empréstimo. Aí eu falei, olha, escreve uma fitinha na sua mão direita pra você não tirar o empréstimo. Então, ela fica com essa fitinha na hora que ela vai no... Ela se lembra que ela não pode pegar mais um empréstimo, né? E aí, enfim, isso foi uma medida lúdica pra ela segurar aí o impulso de tomar mais empréstimo, empréstimo, empréstimo. É isso aí, Adriana. A gente espera que você realmente consiga passar por esse problema, que é um problema de milhões de brasileiros. E você que está assistindo ao nosso programa hoje também pode ser presenteado com uma consultoria financeira com o professor Mauro Calil. Basta você falar o seguinte, pelo nosso WhatsApp. Por que você merece receber essa consultoria financeira? E qual o nome do canal no YouTube do professor Mauro Calil? Certo? É fácil? Tem a ver com dinheiro. Academia do Dinheiro. 0, operadora 12, 99727, 6383. Por que eu não sentei ainda? Por que? Você sabe disso? Porque temos o quadro aqui que a Verônica posicionou muito bem, né? Verônica, a nossa produtora, que aliás, tudo é ela. E o Vinícius também. Amo a Verônica e o Vinícius, meus dois produtores fofos. E amo todos também, porque senão todos ficam... Você sabe, né? Sou mãe, eu sou mãe, tia, assim. Bom, esse quadro, eu quero que você fale... Conta fácil, assim. A pessoa está... Qual o valor que você vai usar? Está devendo quanto? 500 reais, pode ser? 500 reais, pode ser. Então tá, se a pessoa está devendo 500 reais, ou ela gastou 500 reais, por exemplo, no cartão de crédito, tá? Estou aqui com 500 reais de dívida. Só que aí você não tem dinheiro para pagar e a sua dívida, os juros, é de 10%. 10%. O que significa isso? Significa que é um décimo de 500. Então, no próximo mês, a sua fatura vai chegar a 550 reais. Aí você não pagou de novo. É que você fala assim, ah, 50 reais. Ah, 50 reais, deixa pra lá, né? É, deixa pra lá e tal, também não vai fazer muita diferença. Eu estou devendo 500. Aí você para e pensa, você fala assim, nossa, então eu vou dever mais 50 reais, vai ser 600 o mês que vem, né? Porque agora, ó, a base de cálculo é essa daqui. Então você vai ficar com juros de mais 55 reais. Então você fica com 605 reais. E no outro mês, assim por diante, assim por diante, assim por diante. Isso quer dizer que não devemos dever no cartão de crédito. Mas quando você deve, o que você faz? Então, aí você tem uma cartilha, tá? Pra você seguir em relação ao pagamento dos juros, tá? Primeira coisa é saber quanto que você deve, pra quem você deve, qual o juro que tem embutido nessa conta, etc. Tem algumas contas, por exemplo, que você não sabe qual o número de parcelas. Por exemplo, no cheque especial, né? Você tá rodando lá, não tem uma quantidade de parcelas, ok? Mas o cheque especial também tem um juro grande. Então, sabe pra quem você deve, quanto deve, o número de parcelas, a quantidade de juros? Listou isso. Segundo passo, você vai verificar a sua capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento é apertando o cinto, tá? Porque você tá... Colocando a fitinha do não. Colocando a fitinha do não. Que a Adriana colocou. Não vou, isso é boa, acho que eu vou pôr uma fitinha aqui, não. É, inclusive ela até falou na consulta, né? Você falou de casamento, ela falou que ela foi num casamento, ela nem comprou roupa nova, tá? Pra ir no casamento pra segurar a onda. Então, assim, segurando ali no extremamente básico, tá? Quanto que sobra, ok? Se não sobrar, você tem que verificar e arrumar renda extra, ok? Bom, e depois disso, verifica o que você tem dentro de casa que você pode fazer dinheiro. Às vezes você tem uma bicicleta lá que tá largada há muito tempo, brinquedo de criança, roupa, etc. Vende tudo. E aí você vai matando as dívidas daquela mais cara pra mais barata. É, então, mas vamos aos números aí. O que que a gente tem que... Como a gente paga esse cartão? Em quantas vezes? Quais juros? Bom, uma dívida do cartão, depois que você ficou 30 dias, né? E você entrou no rotativo, que a gente chama, A operadora do cartão vai te fazer uma proposta, tá? Ela vai te fazer uma proposta de parcelamento da dívida. Isso é bom ou tem que fazer? A operadora é obrigada a fazer, tá? Essa proposta de parcelamento, ela virá obrigatoriamente com um juro mais barato. Agora, um cuidado, tá? A legislação, a regulamentação, diz que o juro tem que ser mais barato do que o do cartão de crédito. No entanto, os juros dos cartões de crédito são de 10%, 15%. Então, se vier 9%, é um juro mais barato, mas não é um juro amigável. Então, negocia isso. Negocia, né? Você acha que a empresa do cartão, ela quer negociar? Ela quer. Ela quer sim. Infelizmente, no Brasil, o bom pagador, ele não tem muitos benefícios. E o mau pagador, ele vai ter mais benefícios. O que eu tô falando agora parece até uma cultura do calote, mas eu detesto isso, tá? Se você ficar mais de 3 meses sem pagar alguma conta, acende uma luzinha vermelha lá no Banco Central. Então, a operadora de cartão, os bancos que estão no cheque especial, etc., eles começam a ser cobrados pelo Banco Central sobre inadimplência, né? Isso não é bom. E aí você consegue uma negociação mais agressiva, tá? Então, deve esperar, você acha? Olha, se você tem uma dívida rápida, uma dívida pequena que você consegue resolver rapidamente, não espere, tá? Agora, se a sua dívida se agigantou por qualquer motivo de doença, perda de emprego, qualquer coisa assim, pode ser. Vale a pena esperar um pouquinho, você vai entrar como inadimplente e vai conseguir uma negociação mais agressiva. Só que essa negociação você vai ter que pagar, né? Então, lembra daquele juros sobre juros, né? Onde foi? Imagina se a sua dívida é de 6 mil reais, vai ficar gigantesca. Bom, se eu tenho 500 reais, parcelamento em quantos que eu faço? Vamos lá, vamos dizer que você tenha 500... Tá dando pra ver ele escrevendo? Tá, né? Vamos dizer que você tenha 500 reais ou 600 reais de dívida, vai? Ah. 600 reais de dívida. Se você tiver 10 parcelas de 60, são os mesmos 600, correto? Sim. Mas, via de regra, vão te dar, por exemplo, 12 parcelas de 60. Então, aqui, o que aconteceu? Tá embutido o... Ficou em 720 a tua dívida, ok? Sim. Aí, vale um questionamento. Bom, vale a pena eu pagar em 12 de 60, porque se eu consigo pagar e me livro disso, saio de SPC, saio de Serasa, etc., e a minha vida vai normal, ou esse juro, né, que aqui é de 20%, ele é muito elevado pra mim. E aí, cada um vai ter que saber onde dói o bolso, tá? Outro ponto é, uma vez que veio essa negociação pra você, coloque o cartão de crédito na gaveta, tá? Até terminar. Mesmo que eu só tenho certeza que você tiver só um, não usa mais. Não usa, tá? O que acontece, o cartão de crédito, pra quem não sabe usar, ele é que nem você sair na friagem desagasalhado, ok? Você vai se resfriar, ok? Então, tenta não usar o cartão de crédito se você não sabe usar o cartão de crédito. O cartão de crédito é que nem garfo e faca. Não adianta dar pra uma criança de 8 meses que ela vai se machucar. Ela precisa aprender a usar os talheres pra, então, comer esse garfo e faca. Isso vale pra débito também? Pra débito também, porque o débito, ele é atrelado ao tal do cheque especial. Na verdade, o cheque especial, ele é a conta, né? É o crédito que o banco te dá pra você, depois que zerar a sua conta, gastar um pouquinho mais. É, a gente falou do cheque especial aqui na abertura do quadro, do bloco. Se a pessoa tá endividada no cheque e... Vou até escrever cheque especial. No cheque e no cartão? É. Cheque especial. Minha letra não é das melhores, né? Você tá querendo deixar a minha vida difícil hoje, é isso? Ah, mas... É isso aí, tem que deixar difícil, porque o meu telespectador vai estar perguntando, daí ele vai falar, ela não perguntou. É, mas isso é verdade. É, muitas vezes as pessoas estão endividadas não em um único meio de pagamento, em vários, e ainda tem outras dívidas, né? Tem dívida atrasada na conta de água, conta de luz, enfim, um monte de outras coisinhas. Vale a mesma coisa, tá? A mesma cartilha. Você vai listar pra quem você deve, quanto que você deve, etc. Tá? Nesse caso, se você tem contas de consumo atrasado, o que eu sugiro é você pagar essas contas primeiro, tá? Porque não dá pra ficar sem luz, o telefone, etc. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E o juro, apesar de ser baixinho, né? Se livra logo disso pra tocar a vida normal. Tá, mas cheque especial tem um juro de, quanto? Uns 13% por mês? Não, um cheque especial um pouco menor, é de 7% a 8%, mais ou menos. Lá no meu banco eles põem 13%, não sei porquê, esse banco aí eu vou te dizer. O cheque especial, ele também tem uma regra, tá? Que é, ela veio da questão dessa nova regra do cartão de crédito, mas quando a pessoa fica 15 dias pelo menos, com pelo menos 15% do limite do cheque especial estourado, o banco é obrigado a oferecer uma taxa de juros mais vantajosa, ok? E aí vale o mesmo cuidado, às vezes o seu cheque especial é de 7%, eu atendi já duas pessoas depois dessa nova regra. A taxa de juros de 7%, o banco já mandou uma proposta de 24 parcelas, tá? Com taxa de juros de 6,5%. É mais vantajosa? É, matematicamente é, mas não é tão vantajosa assim. Então vale a pena você sentar com o gerente, negociar, etc. Ah, e um outro ponto. As pessoas acham que fazendo uma aplicação financeira, ela fala, qual é a aplicação financeira pra eu resolver esse assunto? Esquece, tá? A melhor aplicação financeira pra quem tem dívida é pagar as dívidas, tá? Por vários motivos. O primeiro é o motivo matemático, porque o juro contra você, ele é sempre maior do que o juro que você vai receber numa aplicação financeira conservadora Mas geral, é que quem não tem dinheiro não faz aplicação, não é professor? Então, tem muita gente que tenta fazer isso. Ah, eu vou poupar aqui e tem muito gerente de banco que também fala isso. Não, olha, você vai comprar um carro, vamos fazer o seguinte, faz um financiamento pra você, deixa teu dinheirinho ali na poupança. E o financiamento tem juros de 2, 3% ao mês, né? E você não consegue, obviamente, com o dinheiro da poupança cobrir aqueles juros. Vamos responder as perguntas? Vamos lá. Vamos sentar agora. Tô recebendo aqui o professor Mauro Calil, da Academia do Dinheiro, no YouTube. Tem vários vídeos lá que ele explica passo a passo, se você tiver mais dúvidas. Mas vamos às dúvidas dos nossos telespectadores agora. Fátima, bom dia. Vale a pena pagar contas de concessionárias e boletos com cartão de crédito? É, isso é possível, mas na minha opinião não vale a pena. Porque quando você paga uma conta dessas concessionárias no cartão de crédito, a operadora do cartão, ela vai cobrar um juro de você. Porque ela tá pagando à vista pra concessionária e tá te dando prazo. E ela vai cobrar um juro altíssimo. Entendi. Próxima pergunta, Maria Berenice. Me chamo Maria Berenice, moro em Olinda, tenho um débito no cartão de crédito. O valor aumenta muito todas as vezes que eu quero pagar. Não consigo à vista, parcelado só em 24 vezes. O que devo fazer pra ficar livre desse débito? Exatamente o que a gente tava falando. Isso, Maria Berenice, esse é o caso aqui, tá? Que a gente acabou de dizer. Você tenta uma negociação, tá? Mas se esse parcelamento for vantajoso pra você, embarca nele e tenta pagar mais rápido. Tá, vamos ver a próxima. Ricardo, bom dia. Gostaria de um auxílio com relação à questão financeira. Tenho dívidas em dois bancos. Isso acontece muito também. Fiz acordos, porém não consigo quitá-las. Devo dar prioridade um por vez? Boa pergunta. Ele é de Goiânia. Sim, Ricardo. Dá prioridade um por vez, tá? Porque o pior do acordo é não conseguir honrar o acordo, tá? Porque aí você volta na sua situação original e ainda fica com a dívida do segundo acordo que você fez. Então, um de cada vez que aí você toca a vida. Vai demorar um pouquinho mais, mas você chega lá. É, tentar um empréstimo num terceiro banco... Aí ele vai ficar com três dívidas. Então... Tem que tomar um pouco de cuidado. Essa engenharia financeira, ela é um pouquinho complicada. Então, muitas pessoas fazem. Ah, eu tô aqui, aí pega do outro e... Tem uma... Tem um empréstimo que é o que a gente chama de home equity, que é você ter uma casa quitada, ok? E isso, pro brasileiro, é algo que dói no coração. Você tem uma sua casa quitada, aquela que você mora. Você dá ela em garantia, toma um empréstimo no valor de até 30%, 40% do seu imóvel e paga as dívidas e aí você paga esse empréstimo que tem sua casa de garantia. Isso costuma ser vantajoso porque o juro sobre empréstimo de casa própria, ele costuma ser menor do que 10% ao ano, enquanto que numa financeira pode ser de 8% ao mês, né? Então, essa engenharia pode valer a pena. Agora, se a pessoa não frear o consumo, aquilo que deu origem ao endividamento dela, vai a casa embora também. É isso aí. Então, mas tudo isso, tem muitas dicas no canal Academia do Dinheiro e também em outros canais. Escolha quem vai falar e quem você pode confiar, o professor Mauro Caliuzzi que pode confiar, então pode ir lá no Instagram dele, Academia do Dinheiro, e também no YouTube. É, Edson, fiz compras parceladas no cartão e não terminei de pagar, mas quero cancelar esse cartão. Posso cancelar ou vou precisar pagar todas as parcelas? Petrolina, pernambuco. Edson, Edson, peraí, né, cara? Claro que você tem que pagar, né? Porque, pô, senão seria muito fácil. Eu tenho 10 cartões diferentes. Eu vou e compro um carro num cartão, pago uma parcela, cancela o cartão e não vou ter mais dívida. Mas ele não quis dizer isso, né? Posso cancelar ou vou precisar pagar todas as parcelas? Vai precisar pagar. Você pode até pedir o cartão. Você pode cancelar o cartão, mas as parcelas vão vir, tá? De qualquer forma. Eu acho que ele não quis dizer isso, mas, enfim, porque às vezes, ou você está com dinheiro extra, você quer eliminar aquelas parcelas. Isso é uma boa pergunta. Devemos parcelar no cartão? Quem já não sabe lidar bem com o dinheiro, deve parcelar? Olha, eu não gosto muito de parcelamento, tá? O parcelamento, inclusive, é uma modalidade brasileira, vamos dizer assim. Lá fora você não compra nada parcelado, tá? Então, o que é importante? Você não acumular parcela, parcela, parcela. Porque essa história de cabe no bolso, cabe no bolso, cabe no bolso, você tem 10 coisas que cabem no bolso individualmente, mas no conjunto não cabem, né? Então, e a gente esquece, né? A gente esquece, ah, mas 10 reais não vai fazer diferença na minha vida, 20 reais não vai fazer diferença na minha vida, 30. Quando vai ver, você tem 400 reais a mais. É, como parcelamento, né? Como parcelamento. Então, é complicado. Fernanda. Adoro manhã leve. Obrigada, Fernanda de Salvador. Gostaria de saber como funciona o parcelamento da fatura? Bom, então, hoje em dia, Fernanda, né? Hoje em dia, Fernanda, funciona da seguinte forma, tá? Você pode pagar o mínimo, né? E aí vem uma proposta da própria operadora para você fazer o parcelamento. Se você não quiser que venha essa proposta, você liga para o operador e fala, olha, eu não vou conseguir pagar integral esse mês, eu já quero um parcelamento. Qual a proposta que você tem? E aí você negocia um pouquinho, fica bem melhor. Tá. Deixa eu ver a próxima. Pode rolar. Isabela. Bom dia, toda a equipe do Mãe Leve, obrigada. Ela de Aracaju, olha quanta gente no Brasil inteiro. Gostaria de saber quais são as consequências de não pagar o cartão. Bom, a primeira consequência, Isabela, é você ter uma dívida bastante alta, com juros bastante elevados e, como eu falei, vai vir um parcelamento para você e você vai ter aquele cartão interrompido até que você comece a pagar o parcelamento. Não pagou o parcelamento, né? Você não aderiu a essa negociação, que é uma negociação, vamos dizer assim, forçada. Você pode ir até ter o seu nome no SPC, no Serasa, enfim, ter o seu crédito eliminado da praça e isso pode te dar dor de cabeça. Pode vir cobrança judicial e aí a coisa pode se agravar bastante. Então não, hein, Isabela? Próxima. A melhor data para comprar, Márcia, qual a melhor data para comprar no cartão de crédito? Boa pergunta. Itamonte, Minas Gerais. A melhor data para comprar, Márcia, a melhor data para comprar é quando fecha a fatura. Você vai receber ou pelo e-mail ou já deve ter as faturas que vêm pelo correio, você vê lá a data de fechamento. Fechou a fatura, vamos dizer que fecha no dia 8? Do dia 9 em diante é a melhor data para comprar, até, obviamente, o dia 8 do mês seguinte. Tem alguma outra pergunta? Ah, faltam duas. Pedro, minha avó faleceu e continua recebendo a conta do cartão de crédito dela. Gostaria de saber se quando a pessoa morre a dívida continua? Pedro, de São Paulo, de Campinas, São Paulo. Pedro, a dívida continua sim. Por quê? Porque se não, seria também muito fácil a gente falar, pô, o vô está lá, vai passar dessa para uma melhor, a gente faz um monte de dívida no nome do vô e depois acabou. Não é assim que funciona. Os herdeiros, eles herdam patrimônio. Patrimônio significa ativo, o carro, a casa, etc. E os passivos, as dívidas também. Então vai herdar tudo. É, então toma cuidado, né, porque isso é até briga de fama, isso aqui gera briga de irmãos de todo mundo. É, porque a casa do vô todo mundo vai querer, a dívida do vô ninguém vai querer. A dívida ninguém quer, exatamente. Roberto, bom dia equipe do Manhã Leve, a minha dúvida é, para ter cartão de crédito, precisa ter conta em banco? Ele é de Criciúma e o sul do Brasil, Santa Catarina. Não precisa ter conta em banco. Você pode ir para uma operadora independente, tá, que te dê um cartão de crédito sem que você tenha conta em banco. Agora, a conta em banco facilita para o teu score, né, para aquele teu ranking de saber quanto que você tem de movimentação, etc., para eles te darem um limite do cartão. Bom, a gente já está encerrando aqui as nossas considerações. Temos a pessoa que vai ganhar o... Temos a pessoa. É, será que a gente já tem o nome da pessoa? Deise Omena, bom dia. Por que ela merece receber essa consultoria? Por que mereço receber a consultoria financeira? Eu casei em janeiro, precisamos de um direcionamento para a economia familiar e de como gerenciar as diversas despesas mensais e ainda planejar sonhos de viagem e filhos com as nossas rendas. O nome do canal no YouTube do professor Mauro é Academia do Dinheiro. Deise, de Maceió, Alagoas. Você e a produção vai entrar em contato e vai passar para o Mauro. Tá ok. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Tchau, tchau.